Olá, tudo bem com você? Nesse momento eu trago uma notícia urgente e de extrema relevância. Não sei se você vai ficar aí até o final desse vídeo, eu quero muito que você fique aí, porque garanto, vai valer a pena cada minuto desse conteúdo, é uma informação relacionada ao Papa Francisco e ao Vaticano. Essa notícia é tão relevante que praticamente 90% dos sites e das TVs do mundo estão falando o mesmo assunto, só que na TV eles trazem uma mensagem superficial, mas eu trarei aqui para vocês detalhes muito valiosos, importantes, assim como outros colegas meus que estão fazendo a mesma coisa e alertando as pessoas acerca do que está acontecendo, porque muitos estão dormindo. Gente, o que está acontecendo lá no Vaticano essa semana é algo que tem intrigado a todos, porque ninguém sabe de fato o que está acontecendo lá. O Papa Francisco, ele ordenou, não foi um pedido, não foi um conselho, uma orientação, ele ordenou que todas as finanças do Vaticano, todos os fundos do Vaticano, os investimentos, porque o Vaticano é uma cidade-estado, certo? E fica na Itália, ali próximo de Roma, estou trazendo essas informações porque muita gente não sabe. O Vaticano hoje não tem 2 mil habitantes, mas é uma cidade-estado, certo? Então o que acontece? Ali tem um banco, conhecido como o Banco do Vaticano, é um dos bancos bilionários. Estima-se que a riqueza do Vaticano hoje gira em torno dos 12 bilhões de dólares. 12 bilhões, é muito dinheiro, gente. Então o Papa, ele é o gestor, ele é o líder maior desse estado, além de ser o líder da igreja católica, ele é o líder do Vaticano, como se fosse o presidente, o prefeito, enfim. O gestor da cidade-estado é o Papa Francisco. Então ele ordenou que todas as riquezas, que todos os investimentos, os fundos do Vaticano, porque o Vaticano tem dinheiro em muitos países, na Suíça, nos Estados Unidos, enfim, nos países ricos, nos grandes bancos, o Vaticano tem dinheiro lá investido, em ações, em fundos de ações, em coisas desse tipo. Não entendo muito bem da área financeira, mas é mais ou menos isso. Então o que o Papa Francisco fez? Ele disse, olha, todo mundo tem até o dia 30 de setembro. Nós estamos em setembro, hoje dia 2 de setembro. A partir do dia 1º ao dia 30, é para pegar tudo do Vaticano e centralizar no banco do Vaticano, que é no Vaticano. Não é para ter mais dinheiro em conta de qualquer, nenhum outro banco, é só no Vaticano. Certo? Aí você diz assim, o que é que tem de tão extraordinário nisso? É que ninguém sabe o motivo pelo qual o Papa fez isso. Aí desperta a cuca, o pensamento dos curiosos, como eu sou um curioso. Quando eu vejo qualquer coisa assim, eu fico curioso, querendo saber o porquê. Eu pesquisei em alguns sites, sites italianos, sites americanos, certo? Alguns sites, blogs europeus. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei que ninguém sabe de nada, meu irmão. Ninguém sabe o porquê, qual a razão, o motivo, a circunstância pelo qual o Papa Francisco pediu que todo mundo, que o Vaticano, onde tivesse dinheiro do Vaticano, fosse depositado até o dia 30 no próprio banco do Vaticano. Aí eu quero trazer algumas verdades para vocês aqui. Mas desde já eu quero dizer uma coisa para você. Não estou aqui sendo sensacionalista. Não estou criando sensacionalismo aqui. Nem estou querendo me apresentar, aparecer, certo? Mas de fato isso é concreto. Eu estou fazendo de tudo, usando todos os argumentos, todas as estratégias para atrair a sua atenção. Porque eu quero que você venha para aqui. Fique aqui e me ouça. Veja, me ouça, me escute. Porque eu não quero me enganar. Eu quero trazer aqui algumas verdades que precisam ser repassadas. Você já viu falar no Grande Reset? Vou lhe explicar. Você sabe quando a internet está lenta. Você liga para o técnico e diz, a internet está lenta e o técnico diz assim para você. Mas aqui está tudo direitinho. Os KBPS estão direitinho. Os pingos estão tudo direitinho. Aí sabe o que o técnico diz? Diz assim, você diz, manda o assistente do técnico lá e diz assim, não, desligue o seu aparelho, tire da tomada, o molde da tomada e liga de novo. Ou seja, ele está dizendo assim, é como se fosse um reset. Vamos resetar. Às vezes eles mandam resetar, apertar no botão de reset do molde. Você reseta, tira da tomada, passa cinco minutinhos, volta, conecta de repente, volta a funcionar normal. Na maioria dos casos, funciona. Eles resetam o sistema. Então existe essa linguagem que você for procurar aí no Google. Vocês vão encontrar essa linguagem, o grande reset, o gran reset. Certo? O que isso significa? É que tem alguém, junto com mais alguém, com mais uns alguéns. Existe um grupo selecionado de pessoas super, mega, hiper inteligentes. crânios, crânios, que é isso super avançado, que estão programando, elaborando formas e mais formas de fazer isso que eu acabei de exemplificar para vocês aqui, com o molde, mas de fazer isso com pessoas, com gente, seres racionais. O que você quer dizer? Agora eu estou confuso. Eu estou confuso. Olha, gente, existem mentes trabalhando para reduzir, para convergir tudo e todos, para reduzir. Você vai entender a minha linguagem. Tem coisas que nós não podemos dizer assim tão claramente, porque a gente precisa respeitar as diretrizes das plataformas. Mas quem é inteligente e vai pegar a minha fala aqui? Certo? Então, existe um sistema que está procurando centralizar tudo para aquilo que a Bíblia diz lá no último livrozinho. Sabe qual é? Apocalipse, Daniel, Ezequiel, certo? Muitas profecias falando sobre o assunto. Então, o Papa Francisco quer centralizar. Se você fizer uma busca aí, você vai ver. Ele quer centralizar todo o dinheiro do Vaticano em um só lugar, só um banco. Banco do Vaticano que, por sinal, é um dos bancos bilionários. 12 bilhões, a riqueza do Vaticano em geral, certo? Então, você observa que existem os blocos, vários blocos, blocos europeus, blocos das Américas, Mercosul, enfim, existem muitos blocos. O que são os blocos? São os governos unificando a economia, que está, tipo assim, tudo solto, um aqui, outro ali, outro acolá. Aí, vamos juntar, gente, fica melhor de governar, certo? Lembra do euro? O euro era só uma moeda fictícia. Era só uma moeda de teoria. Depois, o euro se tornou uma moeda física e alguns países foram aderindo ao euro. De repente, toda a Europa aderiu ao euro. Uma só moeda em toda a Europa, certo? O dólar, o dólar americano, o dólar era só ali nos Estados Unidos, mas depois o dólar foi passando a vigorar em outros países, os outros países aderiram ao dólar, né? Foram aceitando. Hoje, o dólar está em todos os lugares do mundo. Vários blocos econômicos se fechando, está tudo centralizando, está tudo caminhando para uma só coisa, um só governo, uma só economia, uma só moeda, uma só, praticamente uma só língua, certo? Hoje, quem não fala o inglês, meu amigo? Quem trabalha no estrangeiro, você tem que falar a língua padrão, a língua mãe, praticamente é o inglês, inglês, espanhol, francês, mas o inglês em primeiro lugar. O vídeo demora assim um pouquinho, é porque existe, deixa eu ver quantos minutos aqui, é porque tem esses detalhes que você precisa saber para você contar de certo, não tem como fazer isso aqui em três minutinhos não, gente. Você está vendo que a Europa está trabalhando para se tornar só um bloco e praticamente já é só um bloco, as Américas, só um bloco, a Ásia, a África, todo mundo se unificando como no princípio era a Pangeia. Não tinha os cinco continentes, era a Pangeia, era só um. Foram se dividindo e com isso foram se dividindo tudo, os reinos, a economia, enfim, tudo, tudo. Agora está todo mundo voltando, querendo unificar, unificar as tribos, as nações, a economia, o governo, a Bíblia fala de um cidadão chamado de anticristo, ele vai trabalhar muito nessa área econômica, social, na unificação, de trazer paz, de unificar a paz, de fazer um tratado de paz com Israel, com todas as nações. Então nós estamos agora, nesse exato momento, vivendo uma era de unificação. O que é que o Papa Francisco sabe, minha gente, que ele de imediato disse assim, atenção, do dia 1º para o dia 30, todo mundo, todo mundo, o dinheiro do Vaticano tem que ser depositado no banco do Vaticano. Ninguém trouxe explicação não, gente. O que vocês vão ouvir aí, alguém dizer assim, é porque, por causa dos escândalos financeiros, econômicos, que houve no Vaticano, com alguns cardeais que se perverteram, tal, que se corromperam, porque em todas as áreas, todas as esferas da sociedade e da religião, enfim, existem as pessoas que se corrompem. Ninguém pode se gloriar com isso, não. Certo? Mas o Papa Francisco sabe... Aí está todo mundo dizendo isso, não, ele está fazendo isso por isso, não. Não existe uma explicação... Essa explicação não é convincente nem para mim, nem para ninguém, nem para os economistas, nem para os teólogos, nem para os historiadores, nem para ninguém, não é convincente. Tem algo acontecendo aí com o universo. A ideia do Reset é reduzir, é começar do zero. Começou do zero uma só língua, um só povo na Terra, um só continente, e agora são cinco continentes, várias línguas, várias religiões. Está entendendo? Aí o Reset é para começar do zero, principalmente a economia e a questão também de seres humanos, porque eles entendem que... Nós vamos caminhando agora, gente, para oito bilhões de habitantes na Terra. Estão achando que é demais. Estão achando que esse número podia ser menor. Então estão fazendo de tudo, de todos os artifícios, para... Artifícios de argumentos, de estratégias para... Olha, entenda a minha linguagem, porque tem coisas que, você sabe, para reduzir, para reduzir, certo? E como é que eles estão fazendo isso? Entendeu? Você está vendo aí na TV o que é que estão fazendo? Quantas pessoas estão partindo para cima ou para baixo, para a eternidade? O que é que está acontecendo, gente? O que é? Isso aqui é um alerta. Eu não sou dono da verdade, não. Me desculpe aí, você não está entendendo na minha linguagem. É porque eu tenho que falar assim, gente. Eu tenho que falar assim. Eu peço a você, cristão. Você que está entendendo a minha língua aqui, eu peço a você. Compartilhe. Com força. Nos grupos. Marque seus amigos. Dez, quinze, vinte, cem. Marque os amigos que vocês puderem. Enfim, manda uma mensagem, faça um vídeo você mesmo, se não quiser compartilhar esse vídeo aqui, mas fale sobre este assunto. A ordem do Papa Francisco, até o dia 30 de setembro, todo o dinheiro do Vaticano ser depositado no Vaticano. Alguma coisa que vai acontecer o quê? O que é que ele está sabendo? Ele está sabendo sim, gente. Ele está sabendo sim de algo, por isso que ele está com essa preocupação. O que é que nós devemos fazer, Sato e Araújo? Nós devemos continuar sendo pessoas boas, cristãos, autênticos, fazendo o bem, buscando a presença de Deus, adorando a Deus e o que há de vir, virá. Seja o que acontecer, a gente não pode deixar Jesus, certo? Agora, é claro e evidente, é ele que está voltando. Jesus está voltando e todos os sinais, tudo está caminhando, se afunilando para o que as profecias diz, para o que a profecia fala e não vai escapar um til nem um jota que não se cumpra. Gente, desculpe por tudo. Eu sou Sato e Araújo. Essa é sua TV para o... Até a próxima, se Deus quiser.